A próxima categoria, Liderança Feminina Convidamos José Isaac Pérez para entregar esse prêmio E para receber o prêmio de Liderança Feminina Convidamos Andréia Natal, diretora do Belmundo Brasil E olha, foi no início da década de 80 que a trajetória profissional Dessa concentrada aboderia petropolitana de nascimento e carioca de coração Começou, contratada para trabalhar no Hotel Meridian, Rio e Bahia Tempos depois, paralelamente em 1989 Outra etapa decisiva na sua carreira se apresentou O lendário Copacabana Palace Hotel Foi adquirido por uma empresa chamada Oriente Express Atualmente em Belmonte Bastaram alguns meses para Andréia receber o convite De fazer parte da então liderança em formação E ela aceitou E atualmente ela ocupa o cargo de diretora área Brasil Responsável por dois hotéis Belmonte Copacabana Palace E Belmonte Hotel das Cataratas É, e Andréia cuida de dois hotéis no Brasil A começar então falando pelo Belmonte Hotel das Cataratas Localizadas privilegiadamente dentro de um Parque Nacional E de proteção ambiental Além de estar rodeado por uma das mais lindas e volumosas cachoeiras do mundo É claro, a gente está falando das Cataratas do Iguaçu Passando agora para o Belmonte Copacabana Palace Com seus vários salões Dentre eles, o icônico Golden Room Que é palco de dois dos eventos mais batalados da cidade O Réveillon, Réveillon e, é claro, o bairro de Carnaval Gente, boa tarde Bem-vindos aqui ao Copa É muito prazer de receber esse prêmio hoje É um super reconhecimento pelo meu trabalho Mas também pelo trabalho de várias mulheres Que convivem comigo aqui no dia a dia Hoje, entre o Belmonte Copacabana Palace E o Belmonte das Cataratas Nós temos 302 mulheres Entre os 855 funcionários que a gente tem E tem uma parte masculina muito maior Mas no nosso comitê No comitê de direção Hoje é meio a meio A gente tem 50% São homens e 50% mulheres E hoje, quando eu recebi esse convite da Andréa Eu falei assim Eu vou receber um convite, um prêmio Eu estou muito feliz por ele Mas eu preciso chamar aqui Para receber junto comigo Pessoas que trabalham comigo no ano todo Então eu convidei aqui na mesa 12, eu acho Mesa 9 Eu convidei a colaboradora mais antiga aqui do Copa Que vai fazer 35 anos em março do ano que vem É Claudinha, por favor, Claudinha Para Deus A Claudinha que pula de todos os apartamentos aqui do hotel Então se vocês tiverem algum problema Eu vou tentar lá com ela Não deixem que o senhor pedaço de gente Nem lá no hotel das Cataratas E ali, bom, eu peguei Tem várias mulheres Tem mulheres que tem 27 anos Outras E tem uma que tem 3 meses Que acabou de chegar Então eu trouxe aqui hoje São 12 mulheres maravilhosas Que trabalham comigo diretamente E que fazem esse hotel funcionar Porque eu sozinha não dou conta, obviamente Então, gente, olha, muito obrigada Eu estou muito feliz com esse prêmio E eu tenho uma coisa que eu queria entregar Para uma mulher Que faz com que esse encontro da gente aconteça Uma vez por mês Então, Andréia, essas flores são para você Obrigada Obrigada